Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre Recebemos um texto muito importante e histórico Através do confrade César Jacques É um pedido de perdão da cidade de Itu A família imperial brasileira Porque Itu participou do golpe que derrubou a monarquia em 1889 A partir do golpe de 1889 A família imperial foi exilada E perdeu seus direitos políticos por 99 anos O exílio durou 40 anos E a mordaça que foi o decreto Rolha Durou até 1988 Quando o príncipe Dom Luiz de Orleans de Bragança Conseguiu no Congresso Nacional A derrubada do decreto Que impedia o monarquista de se expressar Então vamos ler aqui o texto Enviado pelo jornal Periscópio O título Casa imperial do Brasil recebe homenagem E pedido de perdão Do Ituano César Rogério Jacques No dia da aclamação a família imperial do Brasil A repórter que escreveu este texto É Helena Sofia Lessa Em comemoração ao dia de reis A casa imperial do Brasil Residência oficial dos príncipes Imperiais Recebeu no último dia 6 de janeiro Pelo segundo ano consecutivo Monarquistas De diversos estados do Brasil Para a aclamação A família imperial brasileira A sede da promonarquia Que também está situada na casa imperial do Brasil No bairro do Pacaembu Zona Oeste de São Paulo Celebrou por meio da explanação do padre Ari Ribeiro Paroco Da igreja Cristo Rei Do bairro de Congonhas O verdadeiro significado do Natal E da epifânia do senhor O evento seguiu com diversas homenagens Porém uma especial representada pelo Ituano César Rogério Jacques Do movimento Itu Fidelíssima do Império Que em meio a celebração Entregou ao chefe da casa imperial Dom Luiz Gastão de Orliese Bragança Um quadro com uma matéria realizada pelo jornal Periscópio Sobre a primeira caminhada histórica e cultural de Itu O ponto alto do evento foi um discurso emocionante Preparado por César Jacques Onde houve um pedido de perdão Aos príncipes Dom Luiz e Dom Mertrande de Orleans e Bragança Por sua cidade Itu Ter contribuído com o golpe de 1889 Após o discurso Jacques entregou o quadro Com a matéria do jornal Periscópio No roteiro do cerimonial Houve também um discurso Com a representante do nação real Deusati Cardoso Que falou sobre a expansão da causa monarca em todo o país Na sequência Os convidados presentes Entregaram flores Como forma de agradecimento Pela celebração ao dia de reis Aos príncipes E após este ato Participaram de um café da tarde Seguido de uma foto Com a bandeira imperial do Brasil O evento contou ainda com a presença da jornalista Vera Helena Pancotti Amati Da Duna Press Os organizadores do evento Rogério Mendes Arlindo Amaro Vieira Filho E Tiago Vieira Convidaram César A fazer parte da organização Do nobre ato Bem como conduzir O evento Como mestre de cerimônias Além disso César Jacques Foi convidado Pela Casa Imperial do Brasil A participar da organização Do conceito de Natal 2019 Que acontece em dezembro A Casa Imperial do Brasil Agradeceu A presença De todos Por meio de sua Cordial receptividade Desejando A repetição Da celebração Desta data Para os próximos anos Então está Aí Ao final do texto Confirmado Mais Edições Da aclamação A família Imperial Brasileira Aqui nós temos Uma montagem De Jair Bolsonaro Com a bandeira Imperial E ao lado Nós temos Duas fotos Pequenas Do momento Em que o chefe Da Casa Imperial Dom Luiz De Orléans E Bragança Recebe O quadro Gentilmente Ofertado Pelo Jornal Periscópio Agradecendo A todos E se você Gostou do vídeo Compartilhe Um vídeo Histórico Que vai Marcar a vida De nós Monarquistas E também E também Do povo Brasileiro Vamos juntos Restaurar A monarquia E devolver A família Imperial O trono Que lhe é De direito Já que Não foi Uma 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 eleição E nem Um plebiscito Para se determinar Se ficava Ou não A monarquia Mas foi Um verdadeiro Golpe Na verdadeira Democracia Que só A monarquia Constitucional Parlamentarista Pode oferecer Ao povo Grande abraço O Unas Com